Se você tiver esses dois perfumes frescos na coleção, não precisa de mais nada. E eu vou mostrar pra vocês que perfumes são esses. Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros? Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E hoje, dois perfumes frescos, versáteis, perfeitos pra você utilizar no dia a dia, especialmente em dias bem quentes. E que se você tiver esses dois, simplesmente não precisa de mais nada, tá bom? São perfumes importados de alta qualidade e com preços normalmente bem acessíveis. Então não perde tempo, se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos e bora começar. Desculpa pelo áudio aí, tá bastante eco aqui, infelizmente. É um local todo fechado que eu tenho que gravar, mas é o que é disponível hoje pra vocês. Eu tô aqui na cidade de Santos, chovendo pra caramba, aqui no Gonzaga, em Santos. Realmente as férias aí não estão caminhando com o sol que a gente gostaria, mas tudo bem. Vamos seguindo adiante, tá? Primeiro perfume que eu vou trazer pra vocês é uma fragrância lançada no ano de 2006. É um perfume antigo já, mas ele é muito moderno. Ele não vai perder esse lance da modernidade, de ser um perfume atual, enquanto ele existir, enquanto ele estiver disponível no mercado. Que é esse daqui. Nautica Voyage, da empresa Nautica. Bom, o Voyage aqui tá apagado, mas não é assim que vem, tá? Se você comprar ele novinho vai estar escrito tudo certinho. Aqui o meu é bem antigo, eu uso esse perfume aqui com bastante frequência. É uma fragrância que tem uma abertura bem fresca e frutada, ao mesmo tempo bem aquático. Ele consegue captar muito bem esse lado de oceano, maresia, essa coisa bem marítima, bem oceânica realmente. Ele tem a cara do verão, ele tem a cara de férias na praia e é o que eu gosto de utilizar, por exemplo, em ambientes como esse. Quando eu vou pra praia, quando eu vou fazer uma caminhada, tal, quero andar perfumadinho, quando eu vou andar pela orla da praia, assim, fazer uma caminhada, tal, é esse espectro de fragrâncias que eu mais gosto. Os frescos, os cítricos, os aquáticos. Esse daqui não é uma fragrância cítrica, não, ele é aquático mesmo. É uma abertura frutadinha, consta na pirâmide olfativa a nota de maçã, mas você vai um pouco além. Você sente alguma coisa de melancia, como se fosse maçã, melancia, melão, essas coisas, assim, bem frutas ricas em água. Ele tem um lado levemente floral, também puxado pro aquático e uma base amadeirada com um toque almiscarado. Uma coisa, assim, bem confortável, bem macia, bem pro uso no cotidiano. Fixa bem na pele. Normalmente, esse perfume fica na casa de R$200, R$210, R$220. Há pouco tempo atrás, no site The King of Tester, eu estive anunciando essa fragrância aqui, que o pessoal da The King of Tester conseguiu um lote bem grande, e eles foram vendidos a R$189. Mas, gente, pensa assim, se tivesse, acho que mil fracos desse perfume, acho que vendia tudo nesse preço. Infelizmente, no momento que eu tô gravando o vídeo, tá indisponível, porque vendeu tudo. Mas você vai seguindo a página lá, clica assim, ó, avise-me quando chegar alguma coisa, você deixa seu e-mail, assim que o perfume estiver novamente disponível, o pessoal te avisa e tudo mais, você vai lá pra adquirir. Vale cada centavo. Perfume delicioso. E há uma relação custo-benefício bem interessante, né? Eu poderia citar vários outros perfumes nessa categoria, né? Perfumes frescos, aquáticos, cítricos, versáteis, que se você tiver na coleção não precisa de mais nada. Mas eu resolvi colocar algumas coisas que sejam diferentes, que tenham preços acessíveis pra vocês também, porque falar de perfumes de R$400, R$500, R$600, R$2.000 é moleza. O próximo é esse daqui. Club Denwey Milestone, cheio de marca de dedo, né? Ou Milestone de Armaf. Ele tem esse formato, assim, e a cor de uma barra de ouro. Muito legal, né? Esse perfume aqui é muito, muito, muito parecido com o perfume da Creed, o Melezime Imperial, que custa R$2.500, R$2.600, R$2.700. Esse, normalmente, na faixa de R$300 a R$350. Quando você compra na gringa, acaba pagando mais barato, mas tem o risco aí de ser taxado e tal. Esse risco você tem que calcular se vale a pena. Se você comprar no Brasil, ele custa nessa faixa aí, um pouco acima de R$300. Um mix de frutas, como se fossem uma salada de frutas, pêssego, goiaba, melancia, melão, pera. Esse tipo de fruta, sabe? Que você morde e já dá água na boca. É esse mix que tem aqui, com um toquezinho levemente salino e uma base adocicada de âmbar cinzento. É muito confortável, muito gostoso de sentir. Esse perfume é um pouquinho mais adocicado do que esse, que traz uma dose de masculinidade um pouquinho maior. Então, se você me perguntar qual dos perfumes é mais compartilhável, eu diria pra vocês que esse. Só que esse me rende mais elogios do que o Nautica Voyage. Então, tem essa característica também. Esse perfume fixa muito na minha pele. Ele fixa bem mais que o Nautica Voyage. Vai umas nove horas, aproximadamente, fixando bem, projetando muito bem. E é perfume, gente. Olha, todo mundo vai perguntar que perfume bom você tá usando. Esse aqui é um negócio, assim, inacreditável. Talvez seja um dos perfumes frescos que mais me rendam elogios na coleção, junto, obviamente, com o Creed. Só que o Creed é muito caro. Por isso, eu gosto sempre de falar do Milestone de Armaf. Eu acho que esse perfume tem uma das relações custo-benefício melhores que eu tenho na minha coleção de dois mil frascos de perfumes. Aquele é delicioso. Todo mundo acha que você tá usando um perfume caríssimo. Tem um cheiro muito requintado, muito luxuoso, moderno. E, ao mesmo tempo, com esse frescor todo interessante. Qual dos dois perfumes, Júnior, é o mais fresco? Aquele pra suportar um verão 50 graus. O Nautica Voyage tem uma pegada mais oceânica. Ele sempre passa essa aura de frescor mais intensa. De um lado aquático mais intenso. Esse daqui, você pode usar todos os dias, pode usar no calor mais intenso. Mas, assim, calor sufocante, calor maceió, meio-dia, ele pode ser um pouco sufocante pra você. Mesmo sendo um perfume fresco. Por isso, eu gosto de frisar essas duas possibilidades. Porque esse daqui você pode usar todos os dias, mas à noite ele se sai muito bem também. O Nautica Voyage, já acho que à noite ele não se encaixa. Ele é um perfume pro sol do verão. É um perfume divertido. É um perfume luminoso. Eu acho que ele se encaixa mais nessa vibe. E esse daqui, embora não suporte o super calor intenso, ele vai te entregar mais ocasiões pra ser utilizado. Tendo esses dois, você tem perfume pra ir na balada, você tem perfume pra ir em encontro romântico, pra trabalhar, vendendo coco na praia. O Nautica Voyage dá pra fazer isso. Então, você tem perfume pra tudo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Quem gostou, não deixa de se inscrever, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações. E eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!